Olá, boa tarde pessoal, eu sou o Henrique. Hoje eu vou mostrar para vocês uma comparação de tecnologias embarcadas. A gente fez a aquisição de uma hélice de alta dispersão com um concorrente para ter um estudo de mercado, um benchmark simples, na configuração de 180 milímetros. Então é uma hélice de alta dispersão na configuração de 180 milímetros por uma empresa de São Paulo. Você pode constatar, essa aqui é uma hélice nossa, 180 milímetros, aço inox, 304, acabamento decapado, fina frio, ou seja, não há cúmulo de resíduo, a chapa tem 3 milímetros, então não corre o risco dela empenar, arquear, cavitar ou trepidar, ela é balanceada leta por leta, se eu vou conseguir demonstrar. Mas o mais importante, 180 milímetros, chapa de 3, aço inox 304. Essa foi comprada com um concorrente. de cárcio já percebe que não é um aço inox, 304, é uma linha bem inferior, nós colocamos no químico, então ficou praticamente 200 e 400. uma chapa de 1 milímetro, e por incrível que pareça, 180 milímetros viram 230. Olha a diferença de hélice. E o principal, olha a letra, olha a chapa, essa hélice pesa 810 gramas, essa aqui é 180, isso aqui é praticamente uma fatia de presunto e queijo, isso aqui. Ela vai desgastar, vai arquear, se você trabalhar com alta rotação ela vai empenar, e o principal, ela tem contaminação, independente do que você trabalha, seja químico, domes sanitários, alimentício, saneante, agro, ela vai ficar com contaminação cruzada, isso aqui é inaceitável no segmento, mas por incrível que pareça, no Brasil ainda se utiliza. O pequeno empreendedor no Brasil é o que mais sofre, porque ele acaba comprando no mercado livre, acaba comprando no LX, acaba sempre buscando por preço, e ele acha que é, isso é tudo igual. Então ele tem na cabeça dele que ele tem a vantagem, aí eu comprei uma hélice de 130 milímetros e recebi uma de 230, então eu estou na vantagem. Ledo engano, porque essa hélice aqui, ela é balanceada, ela é estabilizada, a gente calcula o tamanho da letra, você pode perceber, é bem diferente, a gente calcula o espaçamento entre elas, calcula a diagramação da chapa, a inclinação, tudo orientado por cálculos estruturados e estruturados da mecânica de fluidos, aonde você potencializa o processo de homogenização, dispersão ou uma simples agitação. hoje a gente fabrica e entrega em média quase 300 peças dessa por semana. Segue o nosso canal aqui no YouTube, faça uma consulta nas redes sociais, vai no Google, vai no Facebook, você vai perceber que a gente tem mais de mil avaliações. independente da carga de sólido, não compre gato por lebre. hélice é vantagem competitiva, não acha que uma hélice de 180, ela vai promover a mesma eficiência de uma hélice de 230 com chapa de 1, muito pelo contrário, você vai ter que baixar o RPM, minimizar o impacto, pode ter matéria-prima sobrenadante, pode insuflar a matéria-prima, contaminar. hélice tem que ser dimensionado sob o ponto de vista técnico, na mecânica de fluidos, no cálculo estruturado de operação unitária. Então a gente tem que calcular vazão, dissipação, arrasto, translação da matéria-prima, tudo o que for pertinente para você misturar. Eu sou o Henrique Linhares, sou responsável pelo departamento comercial, me chama, me fala o que você produz, me fala o tempo que você produz, me fala quanto tempo demora a sua produção. Eu tenho certeza que é possível melhorar, potencializar os lotes. Um abraço!